E aí galera, estamos chegando aqui no castelo de Itimburgo e vou mostrar para vocês e por dentro desse lindo castelo cara é maravilhoso é incrível a arquitetura a conservação dele é lindo 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 aproveita essa visita acompanhe comigo aí dentro do nosso canal e galera que está chegando hoje nosso canal estamos fazendo uma Euro Tour de 30 dias aqui na Europa vamos passar por seis países galera o primeiro país que nós chegamos foi Portugal e aí viemos aqui para Escócia agora então não esqueça de se inscrever aqui no canal deixa o like compartilhe com os amigos com os parentes da sua força aí que vale a pena os vídeos vão ficar lindos 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 e aí galera aqui está o Imponente Castelo de Itimburgo incrível né e ele fica mais mais imponente ainda por ele tá localizado em cima de uma montanha né então ele é visto de vários lugares aqui da região né e ele é muito bonito cara é incrível é incrível como ele é e como ele é bem conservado e ele é muito grande esses portões e olha essa grade de ferro aqui da entrada é e aí e aí ó e aí é e aí e aí e aí e aí e aí é aqui galera todo meio-dia é feito um é feito um Eu não tive caminhão. Hoje por causa da chuva não sei se vai ter. Galera, olha que lindo esse castelo. É demais. E aí galera, a igreja e o cemitério que a gente já visitou. E aí 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 Aqui é cheio de escritos, provavelmente eles escrevam os nomes. Galera, não sei se vocês conseguem ver a dimensão desse lugar, do quão, como era esse ambiente aqui lá na época da guerra, né? Meu cara... Meu, chega a dar um ruim até de estar aqui dentro. Galera, olha que lindo aqui na parte de cima do castelo. Que incrível isso aqui, gente. Olha a parte central do castelo aqui, que lindo. Não, isso aqui é maravilhoso. É muito lindo. Uma lojinha de whisky, galera, aqui dentro do castelo. E olha que vista, galera. Agora já parando de chover, né? E aí, galera? Muito bonito o castelo de Edimburgo. Emocionante estar aqui num local tão bem preservado como esse. E incrível a vista aqui de cima, incrível a estrutura, tudo muito lindo, tudo muito bem cuidado. É incrível mesmo. É emocionante estar aqui e acompanhar uma parte da história do mundo, né? Galera, vamos entrar aqui na capela. Tem um espaço bem pequeno, né? Cafelinha do castelo. Esse aqui é o Cafelinha de Santa Margarete. E aí, galera, se não chover à tarde Eu vou subir esse morro Montanha, mas Não sei, só se não chover Porque tá marcando chuva à tarde Galera, olha o pátio Aqui do castelo Que coisa mais linda Isso aqui é lindo demais, gente Olha a torre Isso aqui, ó Não, isso é lindo demais É maravilhoso demais, gente Olha que coisa mais linda Bom, galera, vamos subir aqui no morro agora No Calton Hill Tem alguns monumentos aqui em céu aberto E é muito bonito Além de uma vista muito bonita da cidade Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente E aí, galera, a história desse monumento aqui é bem legal Eles começaram a ser construídos e não tinham direito para terminar E aí o monumento ficou assim, só o começo dele E por um tempo foi motivo de vergonha para a cidade Mas depois acabou virando um monumento histórico para a visita Olha, galera, que incrível a vista aqui para o oceano Que banho aqui em Edimburgo Muito bonito E a cidade linda a vista aqui de cima Olha, galera, que banho aqui Amém. Amém.